E fala galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Marquinhos Oficial e esse aqui é o meu canal de Caçadores de Lenda Mano, vou falar um pouco sobre essa lenda aí que a gente foi, juntamente com a minha equipe aí na zona rural Mano, o pessoal contando muito dessa lenda, vai lá na granja abandonada Acabou dando errado, pessoal, a gente foi pra lá, chegou lá, tem uma parte lá que não se fosse uma baia Alguns cantos lá onde ficavam os bois E mano, antes da gente conseguir chegar até a granja, a gente já foi, mano, vocês tem que assistir o vídeo pra ver Se você é de Caruaru e região, e quer fazer uma tatuagem, o lugar certo é aqui Arroba Extreme Tattoo Oficial É porque a equipe tá na correria, o pessoal tá planejando umas coisas aí também Os meninos trabalham também, então fica um pouco correto pra gente tá gravando E tá sempre com vídeo todo dia, todas, três vezes na semana, enfim Então aproveita esse vídeo aqui, deixa o like e a gente vai voltar lá sim, pra chegar até a granja Então, vê aí o que aconteceu, mano, até agora eu tô sem acreditar Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo, valeu! Vamos, galera, pra mais um vídeo Essa lenda aqui O bagulho é doido Tá chovendo Então, começa a apaiar as granjas, tá ligado? Ó, galera, aqui tem um negócio de energia É, a gente vai entrar ali, mas deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa Ó lá, galera Como é aqui, ó Esse canto aqui, ó E vocês podem notar que tá bem Abandonado Tem alguém aí? Ó, eu quero dois líderes aqui na frente Vamos dar uma olhada aqui dentro Tem alguém aí? Vê se tem uma forma de desatar esse nó aí, pra gente entrar aí depois de fechar Ó lá, galera, a gente tá nessa parte aqui Primeira parte da granja Isso é uma granja abandonada, pessoal Né? Bastante antigo, vocês podem ver Bastante maribondo A gente vai tá abrindo aqui Mas em seguida a gente vai tá deixando fechado Eu quero liderança na frente Sempre... Sempre dando uma olhada E eu vou pedir pra... Do Rogério Ó lá, galera Vamos lá Os meninos tão aqui Eu quero um aqui fora Prontinho com vocês dois Aí qualquer coisa eu mando entrar Fica olhando pra lateral aí, ó Vou deixar os dois aqui fora Tem alguém aí? Ó lá, pessoal Vocês podem ver como é que é aqui, ó Bastante maribondo Muito maribondo, pessoal Como vocês podem visualizar Os meninos tão aqui A gente tá entrando Pra dar uma olhada Como é aqui dentro Ó lá, pessoal Aí no caso aqui, pessoal Essa área aqui não seria a granja ainda Aqui é exatamente A parte de um coxo Aqui passavam os boi Né? Aqui eles comiam ao redor Como vocês podem ver Certo? E ó, ali tá danificado o teto Vocês podem ver A gente tá aqui Vou passar pra cá Pra mostrar os meninos Ó lá, pessoal E os boi comiam Nesse lado aqui, ó Aqui colocava as palmas As rações E ver se alimentavam Nesse local aqui Tá bem calmo Bem tranquilo Não consigo sentir nada de anormal É risco de cair Telha É muito grande, pessoal Como vocês podem ver, ó Tá tudo caindo Tá vendo Agora a gente vai tentar Pegar subindo ali Pra área da granja Depois a gente volta Nesse local aqui, galera Ó, pega essa cordinha aqui, ó Que aí amarrar lá Que a gente precisou lá Cortar, galera Porque o nó tava muito ruim Agora a gente vai deixar amarrado Tem outra aqui, ó Maior Que aí a gente vai deixar Exatamente o mesmo Que a gente deixou Ó lá, galera Mano, o que é isso aqui? Um bagulho estranho da porra, meu irmão Faz isso Uma cova Uma cova na tora Acho que é não Acho que era algum suporte Que aí, alguma coisa Isso é algum Olha aquele negócio ali Na parede Um bagulho doido Aqui dentro Ô, ô, galera A câmera pegou Tem alguém aí? Eu tô vendo um só Ou eu tô ficando louco Aqui por trás, ó Lá atrás, ó Como se fosse uma pessoa Tô de preto, ó Tô vendo Ali onde eu tô focando A lâmpada ali Ó, né? Os meninos que tão fora aí Alguém quer vir olhar? Ó lá, ó Ó lá, ó Acho que o pessoal Que tá assistindo aí Consegue notar, pessoal Que por trás daquelas Daquelas Plantas ali, ó Tem como se fosse um vulto preto Lá na frente, ó É mesmo Ó, tá vendo? Tô vendo Sai, sai Alguém, né? Tem alguém aí? Tem alguma coisa ali Na tora mesmo Fechou do lado Tem alguém aí? Vocês tão ouvindo? Meu irmão Vamos subir na granja Depois a gente volta aqui Ó, galera E é como se fosse um bagulho Tá parado há muito tempo Mas Mesmo assim O bagulho tá Como o Maicon gosta de falar Tóxico Ó o barulho, galera Do bagulho da energia Vê Vocês podem ver Que aqui tem um transformador Tá vendo? Porém Porém Não tem energia em canto nenhum Aí vejo isso aqui Ó Ó o barulho Téu que aqui Téu que aí Téu que aí Escusou? E aí, galera? Galera, pega a visão, pô. Cala a boca, pô. Preste atenção. Tem alguém aí? Vai pegar logo o tomoto. Ué, mano, cadê a arma? Xiii, xiii, xiii. Vamos fazer barulho, pô. Galera, não sei se vocês escutaram. Vamos lá. Xiii. Tava aqui na terra. Tem alguém aí? Galera. Ei, olha. Vamos apagar a lanterna. Um pouquinho. Galera. Vamos apagar a lanterna. Que é pra gente conseguir ficar escuro. Apaga, apaga tudo, apaga tudo. Galera, a gente tá aqui no escuro. Pra gente tentar ouvir. E não se deixar mostrar onde a gente tá, tá ligado? Galera. Eu acho melhor... Vamos todo mundo devagarzinho, perto da moto. Porque o bagulho é a moto que tá ali. Tem que tirar a moto. Escutou alguém falando? Escuta aí. Hã? Escuta aí. Pode ser alguém por que a gente faz esse susto, tá ligado? Pra gente não voltar mais aqui. Galera, a gente tá aqui. Né? A lenda é nova. Mas a gente comunicou que iria vir gravar. Aí tá estranho, pessoal. Não vou mentir pra vocês. Eu tô bastante cabreiro aqui. Os menitão também. Eu escutei um barulho. Alguém gemendo dentro do mato. E aí a gente resolveu... Correr, velho. Porque o cabelo não sabe quem é. Espero que vocês consigam ver aí. Espero que vocês consigam ver, galera. E escutar aí qualquer barulho. Tem alguém aí? 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 Mas, galera, a gente tá... com bastante medo. porque a gente escutou um gemido, um barulho. Talvez a gente nem continue o vídeo, velho. Porque... com bastante medo. E aí, mate? Tem alguém aí? Olha que bagulho doida, porra, velho. Aham. Olha lá, galera. A gente tá bem no silêncio aí, galera. Porque... Eu não vou nem parar de gravar, galera. Eu vou deixar vocês vendo aí. Beleza? Eu não vou... parar de gravar. Ó, vamos... vamos fechar logo essa porteira porque aqui dentro a gente não volta mais nenhum. Fecha aqui, Rogério. Fecha aqui essa porteira. Dá um nó ali. Vamos deixar fechado. Que a gente não veio... quebrar, danificar. Não veio nada, galera. A gente veio filmar, mostrar. Mas eu não sei se é alguém que tá querendo brincar com a gente. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém? Se acuse. A gente... Ai! Cala aí! Se tiver alguém, se acuse. A gente... Vou correr, velho.